Oi pessoal, tudo na paz? Como vocês estão? Por aqui nós estamos todos bem. Oi pessoal, tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem. Só eu que estou ainda com dengue, ruimzinha da dengue. Gente, a minha geladeira, a dita cuja ali, estragou. E agora eu vou lá na rua, na cidade, ver se eu compro uma outra geladeira lá. Aí vou mostrar para vocês tudinho, tá? Já não sai daí. Fiquem me fazendo companhia. Fala oi Pedro. O que mamãe? Põe dentro do meu. Ô meu filho. Fala oi para o pessoal. Põe dentro da chocada ali. Fala oi para o pessoal, fala. Oi pessoal, tudo bem, né? Vou para o Fânia de novo. É, para a cidade. Essa é a Gedi lá na cidade. E hoje nós vamos procurar a geladeira nova. Gente, vocês não sabem o que é que me aconteceu. Quando nós fomos mudar aqui para a fazenda, Pouco uns dias, na mesma semana que nós íamos mudar, a minha máquina estragou. E agora, hoje eu ia comprar uma máquina de lavar. Só que agora precisa da geladeira, porque a minha geladeira deu esse problema. Então, é todos os dois, é utensílio caro. Para mim, né, Clara? Nas minhas condições, para mim é muito caro. Então, eu vou ver, optar. Aí eu preferi optar por algo mais de necessidade, que é a geladeira. Não tem como, né? Ficar na casa, ui, na casa sem geladeira. Então, por isso, optei. Claro que eu queria uma máquina. Com certeza. Eu estou lavando roupa na mão. Eu bato no tanquinho inchado, sabe? Então, está muito difícil. Esses dias eu fiquei com dengue, e aí lavando na mão, né? Aí foi, aí que eu vi. Falei assim, gente, aí resolvi comprar a máquina. Agora que eu resolvo a máquina, agora tem a geladeira. Então, a geladeira é primordial, né? E outra, gente, eu não ia comprar móveis aqui para a fazenda, aqui na roça. Eu ia comprar só quando eu mudasse de volta para a cidade. Mas não tem como, né? Se nós mora aqui, vou ter que comprar. Então, eu decidi comprar a geladeira, e o próximo passo, vou ver lá. Aí o próximo passo vai ser a máquina, se eu não conseguir comprar os dois hoje. Então, simbora. Gente, nós já chegamos aqui na rua. Vou passar aqui na casa da minha sogra. Nós está indo lá na rua, tá? E nós vamos fazer compra também de mercado. Gente, eu continuo ruim. Gente, o meu corpo, mas está tão ruim. Tão ruim, parece que está moído, sabe? Aquela dor no corpo que não passa. Ui! Nós chegou, Neto! Não, não pode não. Vai ficar preocupada. Gente, não sai daí, acompanha tudo aí, tá bom? Então, é um prazer ter vocês aqui comigo. Fiquem me fazendo companhia, tá bom? Até já! Pessoal, nós acabamos de chegar. Nós deixamos o carro aqui na sombra. E eu vou ali para a caixa. Na caixa econômica. Gente, eu não sei como é que eu vou fazer para gravar para vocês lá na loja. Eu tenho vergonha, entendeu? Mas eu vou tentar gravar assim, sabe? Assim, tipo, quem não quer nada. Mas eu vou gravar. Não sei que jeito, mas eu tenho uma vergonha. Então, vou passar lá na caixa primeiro. Vem, filhinha. E depois nós vamos para a loja. Aqui na minha cidade tem três lojas. Então, nós vamos passar nas três primeiro. Todas as três, né? Nas três primeiro. Passa nas três para ver. Entendeu? Porque eu não vou comprar só na primeira que eu chegar, não. Vou ver o modelo, o preço, tudinho direitinho. Aqui já é um, ó. Tá vendo? Então, eu vou na caixa primeiro. Simbora. Pessoal, eu olhei lá, a geladeira só tinha pequenininha. Geladeira pequena. Aí, eu não comprei, não. E a máquina, a mais barata era de nove quilos. Dois mil seiscentos e sessenta e seis. Boa tarde, seu divino. Tudo bem? Aí, gente, eu tô chegando aqui na outra loja. Aí, vou olhar aqui, vamos ver. Gente, mas é caro demais. Ainda mais aqui, que a minha cidade é pequena. É muito, muito caro. Agora, eu tô chegando aqui na loja. Aqui, ó. Você! Gente, olha aqui, minha amiga, que grafinha que é ela. Gente, nós tava falando... Ó, deixa eu desligar aqui. Gente, tinha uma geladeira ali do meu sonho. Só que a entrada era mil seiscentos e trinta e cinco. E mais cinco vezes de mil seiscentos e trinta e cinco. Ela era de inox de duas portas. Gente, mas é um investimento, né? A geladeira até mais é um sonho, né? E eu achei muito caro, gente. Ela é nove mil e alguma coisa. Nossa, meu sonho era essa geladeira. Mas, eu vou ali na outra loja. Olhar direitinho. Ver os preços. E... Eu acho que eu vou comprar uma branca mesmo, sabe? Igual a que eu tinha. Que é muito dinheiro. É dinheiro demais. Né? Então, simbora. E aí, eu não gravei na loja lá pra vocês. Eu esqueci de mostrar. Agora, tô chegando na outra loja. Viu? Já tá aqui, ó. Pertinho aí. Vou lá olhar. Simbora comigo. Gente, comprei a geladeira. Aproveitei e comprei mais quatro cadeiras. Porque as cadeiras lá em casa quebrou tudinho. Vou mostrar a geladeira ali pra vocês, tá? Já assim, vou mostrar a geladeira que eu comprei. Não é da que eu queria, mas tudo bem. Pessoal... É... Vocês virem o vídeozinho que eu fiz lá na loja? Aí, eu comprei... Eu não sei se eu já falei. Eu comprei a geladeira e as cadeiras. Aí, eu fui ali no salão pra cortar o cabelo. Porque o comprimento tá muito comprido aí. Então, pessoal. Aí, igual eu tava falando, não sei se eu já tinha falado. Aí, eu comprei a geladeira. Mas não é a que eu tanto sonhei, entendeu? Mas, quem sabe um dia, né? Deus realize o meu sonho. E tudo é no tempo certo, né? A gente tem que comprar as coisas conforme a gente dá conta. Conforme dentro do nosso orçamento. E é isso. Mas eu tô muito feliz com a minha conquista. E... Quando ela chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que vai fazer a entrega hoje ou amanhã. Tá bom? Aí, eu passei ali no salão. Cortei o cabelo também. Tava muito grande no segmento. Ó, o seu menino tá aqui. O Pedro, ó. Ele cortou o cabelo. Ó, o Pedro, ó. Né, Pedro? Né. Mas foi e levou o Pedro pra cortar o cabelo também. Você já almoçou? Aham. Eduardo, eu vou comprar uma bermuda ali pro seu pai. Pessoal. Gente, mas tá um calor. Mas você pensa no calor que tá. Agora eu tô aqui no açougue. Comprando carne. Você tá aqui, ó. Não dá, por favor. Vem. Ó, vem cá falar no vídeo aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Vem falar oi aqui pro pessoal. Vem. Fala. Fala oi pro pessoal. Oi. Tá foda. Quem é mais gostoso? O Pedro Neto tá querendo correr. Meio quilo e meio. Como é que é? Dá pra fazer lá? Gente, tem até que pausar aqui. O Pedro Neto não dá tempo. Aí eu já comprei. Vem, Neto. Já comprei as carnes. Agora nós vamos embora. Bom dia. Por aqui já é um outro dia. Vou mostrar pra vocês a geladeira que eu comprei. Tá bom? Gente, eu tinha um sonho de ter uma geladeira daquela. Mas não era pra mim, né? Então, gente, eu compro conforme eu tenho condições financeiras, é claro. Gente, geladeira tá caro demais. Eu achei que tava mais barato, né? Ela foi igual, eu acho que vocês... É... A parte foi antes, né? Cinco mil oitocentos e oitenta. E... Eu dei uma entrada de mil e sessenta. Aí ficou as parcelas de oitocentos e quarenta e quatro. É, ficou... Eu dei uma entrada e mais cinco. Então, foi em seis vezes. Entrada e mais cinco. Gente, e eu precisava da máquina. E eu tô aqui sem a máquina de lavar. Então, vocês imaginam que situação. E aqui, gente, na roça suja muita roupa. Mas é muita mesmo. Mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz com a minha conquista. Que Deus preparou pra mim. Não é mesmo? A geladeira, vou comprar em outra oportunidade. Aí, eu comprei quatro cadeiras. Só que as quatro cadeiras, eu paguei à vista. É... Foi sessenta e cinco cada. Aí, como foi à vista, de sessenta e cinco, as quatro. Aí, como foi à vista, fez o desconto. Tirou cinco reais de cada cadeira. Aí, por isso que ficou duzentos e quarenta à vista as cadeiras. Como eu achei a geladeira caro, muito cara. Por isso que eu paguei as cadeiras à vista. Preferi pagar as cadeiras, né? E não colocar junto com a geladeira pra ficar as parcelas juntos. Aí, as cadeiras foi à parte. E a geladeira... Aí, eu comprei só a geladeira. Então, eu tô endividada só na geladeira. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é a geladeira. Simbora! Gente, aqui é escuro. Aqui, ó. Na cozinha. Olha aqui pra vocês aí. Você tá vendo isso aqui? Aquilo ali é pra morcevo, viu? Olha aqui pra vocês verem. Ela é da Electrolux. Deixa eu mostrar mais de longe. No caso, amanheceu uma bagunça, gente. Ó. Tá embaçando. Gente, acabou de amanhecer. Olha aqui. Como que ela é aqui? Gente, não repara não. Que eu não organizei. Do jeito que tava, eu mostrei pra vocês. Eu achei... O congelador até grande. Porque a outra minha era grandão, né? Aí, tem um puxador. Olha aqui pra vocês aí. Tá vazia. Tá vazia. Gente, a... A outra minha era de plástico. E essa aqui é de vidro, tá vendo? Eu não sei se é resistente. Eu não sei. Porque a de plástico acabou rapidinho. Gente, aquilo ali que tá ali daquele jeito... É queijo que tá curando, tá? Aí, aqui tem uns legumes aqui na sacola. Por isso que eu não coloquei lá no... No lugar certinho de colocar. Então, é isso, gente. A minha geladeira. Tá bom? Fiquei muito feliz. Muito contente. Sabe? E... Olha pra vocês verem. Aqui tem uns negócios de colocar latinha. Tá vazia, né? Igual aqui na roça, nós não temos como... É... Ficar indo na rua. O tempo todo. Fazer compra de legumes. Aqui, uma coisa que eu achei também. Tá vendo isso aqui? É... De plástico. Igual a outra geladeira que eu tinha. É igual a outra geladeira que eu tinha. Gente, eu não sei... É... Como que vem, né? A outra minha era de... Grade. Eu não sei como que vem uma coisa de plástico dessa. Porque é uma coisa durável, né? Mas teselo dura muitos anos. Porque a outra que eu tinha era antiga. Olha aí pra vocês verem. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Da minha geladeira nova. Tá bom? Tá bom? Eita, azuca do Andara. É... 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 Ela puxa... A boca não dá pra dar... Olha aqui. A minha flor fica... Tá querendo cortar ela. A outra... Ela já foi na outra ali. Eu devia ter. Já quebrou já. Ó. Ó. Ó lá. Ó, titia. Ó. Bateu. Bateu. Fala... Fala... Fala após Deus, pra titia. Fala amém. Amém. Eu é custosa, titia. Nossa, mas eu é custosa. É, mas gosta das dandaras, você precisa ver.